E a sirene é discurso basou o final Sananacab nebihalau e município Bobonaro, posto administrativo maliana, líder nacional Sanan Guzmão, Noramuz Horta, apelava a joventude sire e a maliana, a tu mantém paz, la bela cria conflito e a município Bobonaro. E a sirene é o momento difícil de lutar, poupa de vinha, poupa de vinha, poupa de vinha, jovem, estabilidade nação e reímen em lima. Aba do salário e acabar alterindo a preguiça chocuando, aba para lheu, chocuí, organiza, chocuí, aba para lheia, chocuí, aba para lheia, aba para lheba, aba para lheu, chocuí, ... ... ... É muito bom. 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 É muito bom.